Vamos embora! 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 Vamos! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Vamos! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Vamos! Vamos embora! Vamos! 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 E depois pela saca que alegria, pelo conforto de um sabor que ama A alegria tá caindo na folia, descartendo das malas em luz Bela é o Recife, pega no fogo, na pintada do Maracatú Pica no Ciro, pega no fogo, na pintada do Maracatú Ela é Itaú, nós pega no fogo, na pintada do Maracatú Quero ver a galera do Ciro do Ciro do Ciro Paz da Silva! E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?